A Via Nascentes iniciou as obras de ampliação e melhorias na rodovia MG 050, agora na cidade de Passos. As intervenções incluem a implantação de um dispositivo de acesso ao Distrito Industrial de Passos e a duplicação do trecho entre o quilômetro 346 e 349. O objetivo é garantir segurança e a fluidez do tráfego para todos que utilizam a via. Em razão do aumento no fluxo de caminhões previsto com a chegada de novas fábricas no Distrito Industrial de Passos. Em especial da implantação da cervejaria Heineken. Bem, a conclusão das obras estão previstas para o mês de maio do ano que vem, com investimento de 48 milhões de reais. A rodovia MG 050 é uma rodovia estratégica para o estado de Minas Gerais e com essa expansão a infraestrutura local ganhará um suporte essencial para o crescimento industrial e logístico de toda a região. De acordo com a concessionária, a obra vai beneficiar diretamente mais de 6 mil clientes da rodovia. Além de proporcionar mais desenvolvimento social e econômico para a população lindeira. Ao todo, 800 empregos diretos e indiretos serão criados durante a obra.